Bom dia meus queridos Zé, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Vinicius e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React 2.0 Aconteceu uma coisa que eu falei, eu não posso perder essa oportunidade de dar duas pedrada num coelho... não, pera, errei aqui, pera, pera Duas coelhadas na pedra... não, 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 não é, não é, a pedra no coelho que dá dois pontos, não, não é isso também, velho Enfim, eu vou ver um vídeo que vale por dois porque eu nunca acabei vendo um... ah, cês entenderam Eu já estava com muita vontade de fazer algum react de algum vídeo lá do Aliventura, que é meio que o parceiro espiritual do Lanzinho Enquanto o Lanzinho é o Eren Yeager, tudo mais, meio que ficou famoso até por aqueles vídeos dos cenas deletadas do Attack on Titan Todos ali tem canais, e um deles é o Aliventura, canal Aliventura, que é justamente quem faz o Levi e a Mikasa Levi, Arkman e Eren Yeager reagem a Pik Mikasa e Levi, Attack on Titan, a OET, que é o Attack on Titan VR Moral da história, eles vão estar no VR, né, da realidade virtual, sendo o Levi e o Eren Yeager Só que eles vão reagir a um rap do Sidney Scassio, que eu não trouxe, porque eu não tinha assistido o Attack on Titan Então aqui já vai ser um double KO, eu vou ver um vídeo do Aliventura E ao mesmo tempo eu vou reagir vendo eles tendo a reação de um rap que eu não vi Cês tão entendendo aqui o plot twist? Tão entendendo o... Então meus queridos Zé, se vocês querem que eu trago mais vídeos dentro desse universo que eles criaram O Lanzinho, o Aliventura, outros canais ali que fazem parte ali da bagunça também Deixa aqui nos comentários e a gente vai tá olhando todo, a oportunidade não falta, mano A gente vai lá e traz Então se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações E compartilha esse vídeo pra todo mundo Para enfim nós chegarmos a nossa meta suprema de 10k de Zéz Antes do dia 25 de abril Belezinha, 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 belezinha Eu estou lançando esse som às 8 da manhã? Estou lançando às 8 da manhã É um rap do Sidney que provavelmente é mais 18 Provavelmente É entre irmãos que pode ser? Pode ser, não sei, também não vou falar nada Mas eu estou vendo isso, vendo eles, vendo aquilo Então se você quer ver junto comigo, vendo eles e eles vendo aquilo Continua com nós aí Então sem mais enrolação, bora lá Vai! Então vamos nessa 1, 2, 3 Vai! Matata! Matata? Já começou assim logo A sabe as palavras O que é que nós vamos fazer hoje, Eli? Então, eu fiquei sabendo que alguém fez um rap seu e da Mikasa Nem ferrando Sério? Comer e... Curioso Olha, olha, olha pra minha cara Você está vendo que eu estou com uma cara muito feliz? Agora, chamou de Matata Se eu ver que nesse réptil tem alguma insinuação De que você e a Mikasa faz coisas... Espera aí, espera aí Espera aí Que a Matata não está... Você está bem? Você está bem aí? Você está bem? Na hora que você apareceu isso Apareceu mais 18 na tela Eita É Sidney, hein? Eu sabia que era mais 18 Se por um acaso tiver alguma coisa aí falando... É uma menina que está fazendo o Mamaku e a Matata Entendeu? Ah Mas relaxa Você ainda está nisso? Você ainda está nisso? Você ainda está nisso? Eu estou zen! Eu estou zen! Aí, se liga Estou zen pra caralho Os caras estão gostando de brincar com a carinha que muda, olha Estou bravo agora Agora estou bravo Agora estou zen Agora estou zen Você tem que estar zen? Ele não muda Agora estou bravo Mata, Matata O que você está fazendo? Agora estou zen Agora estou zen Agora estou bravo, viu? É sem expressão O Levi é o Sidney O Sidney, não? Isso aqui é uma TV pequena Caramba, esqueci o nome do cara Eu estou na TV pequena Que mostra a TV grande Eu ia falar Sidney Magal, mano Nada a ver Cadê a Matata? Para a gente rolar mais um pouquinho Porque o vídeo não vai dar tempo Ali a Matata está atravessando o sofá Pera aí, Matata Você está bem? Caralho Como é que você está fazendo isso aí? Jogou a mufada em mim Jogou a mufada Caralho Vai aí Cola aí Vamos lá Vamos lá Você está pronto? Eu estou pronto Pode soltar Vamos ver, Matata Soltei o vídeo Olha, foi Mikasa e Levi Mikasa e Levi Nossa, mano Yo Espero que isso não seja chip, né? E os caras aqui, ó Que é isso? É, tinha que ter o sucaço depois Você vê como não sou eu que faço a piada Mikasa é brava, né? Mikasa ia achar massa pra caralho O que você está achando, Matata? Matata Que isso, Matata? Ui, eles não olharam Que isso? Você viu? Você viu? O que é que ela está cansado de mim? Não Vai lá Como assim? Como assim você faz? Capitão Que estranho Que isso? A tua chance foi isso aí Que que é isso? Que que é isso? Ué Ai, Capitão Vou te estourar? Gente Mano, isso vai dar treta Ah, você tá... Quê? É que é aquilo? Que porta era aquela? Nada Duplo sentido Acho que é outro negócio Eu tô bravo Viu? Não, mas ela não fala mandarim Mas a música é boa Ah, é, né? Tô gostando Não, isso é... O Eren Perdeu, Eren Nada a ver Você tá confundindo Que foto era aquela da Mikasa mostrando a bunda? Olha você cantando Olha isso aí Ó Ó Você quer aprender a usar a minha espada, Eren? Tá engraçado, hein? Você tá engraçado, hein? Ó O que que foi isso? Nada Nada, nada Duplo sentido É O que que é essa foto? Aquilo ali era editado Ah, que isso? Que isso, meu Deus do céu! E agora? Vai falar o quê? É editado, gente Claramente é editado Editado Não é não, não é não Vai, vai morder Vai morder Ele só tá com o dedinho aqui, ó Prova o quê? Como assim? Já não me olha assim que não é fechado não Você tá achando que é o Armin? Pior que é, né, velho? O Armin só fica assim Ixi Tá ficando bravo, tá ficando bravo Não é eu que tá chutando Matata, que porra é essa, Matata? Prega a faca lá pra mim, Matata Ó, Matata, ó Eu quero uma boa explicação Não, eu quero uma boa explicação Não, agora... Peraí que eu vou quebrar esse cara no pau agora Não, eu quero uma boa explicação agora Que que é isso? Que é isso? É eu Não, você te... Pega a faca do... Pega a faca dele, ele pegou de volta Obrigado Para Pega uma panela Pega isso Ó, ó, ó Ó, eu tenho... Eu errei, eu errei, eu errei Calma Ué, calma, você... Caralho, como é que eu fiz isso? Que porra é essa? Que porra? Não, peraí, ó Algumas coisas podem ser explicadas Peraí, deixa eu explicar Ok, pai, fala É bom você ter uma boa explicação Primeiro, primeiro Por que que eu tô grande de novo? Por que que tu tá menor... Tu tá menor do que eu? Você não tá aqui em cima, Matata Você tá baixinho, né, Eren? Cala sua boca, não muda de assunto Ó, você cala sua boca Que que era aquela... Que que era aquela foto? Ó, música, música, música muito boa Que que era aquelas fotos? Mas as fotos é editadas no Photoshop Não fui eu Você já viu a foto do eu grávido? Já Já viu a foto do eu grávido? Ai, 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 ai Ó, presta atenção Mas sabe o que que é aquelas fotos? Ah, Matata, aproveita, ó Aí tem gente que faz algumas fanart Fizeram pra mim também, ó Nossa, o controle não faz isso com ele Parece mesmo que não deram Que ele não perece Ó, uma fanart Aqui, ó Tô puto Isso aqui é o pós Porque não deu tempo de vídeo A gente tá aqui Pra adiar um pouco mais esse vídeo Eu não queria estar com esse cara no quarto Que negócio é esse aí que você falou da Mikasa? Por que que você tinha foto com ela? Hein? Não era foto minha Era montagem Você tá fazendo coisa com a Mikasa Era montagem Por que que você ficou com vergonha? Por que ficou com a cara vermelha? Você ficou com vergonha Fiquei com vergonha Você e a Mikasa tão fazendo o que? Você percebeu que minhas armas sumiu? Tá bom Eu acredito em você Eu acredito Eu acredito Você acredita em mim? Pegou o Berego Degos lá Capitão Eu era o Eric Tava usando algum tipo de substância Muito diferente Capitão Eu amo a Mikasa Mas ela não me ama mais Eu tô falando Foi Foi, mano Esse Levi Olha o olho que o Levi, mano Olha Tá entendendo? Por que? Não, nada 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 Que que? Por que que você tá triste? Não dá pra tonicar, mano Eu fiquei de uma bad trip E agora que eu sei que a Mikasa gosta de você Ela não gosta mais de mim Aí eu tô triste Por que que você tá rindo da minha triste Ô, tadinho Vai tomar teu cu, Eric Caralho Doentão Doentão do caralho Moleque maluco Moleque maluco É esse aí que é o Levi de vocês O maluco se entorpeceu, mano Não Ele tá lambendo o espelho Sabe o que eu vou fazer, capitão? O que que você vai fazer? Ei, que que Eu vou Olha a cara dele Olha a cara dele Eu vou Matar uma cidade inteira Várias crianças E tem velhos também Ele não faz isso, ele Ele fez Eu vou matar todas as crianças Mano, que cara de psicoabata, velho Capitão Eu vi o futuro E eu vou matar uma tal de Gabi também Que ela fazia Vai matar a Sasha Mas vai Aí eu viro teu fã, velho A Sasha vai morrer E eu vou matar todo mundo Você quer matar o bestial? Quero Mano Como os caras devem se divertir fazendo isso, velho Não tem limite Número 1 Eu acabei reagindo a Sidney Scassi com o rap do Levi e da Mikasa Número 2 Os caras brisa de uma maneira quando eles colocam esse óculos VR Que eu acho que deve ser até estranho quando eles tiram Eles tiram o óculos, vamos ter que interagir na verdade Eles ficam, não sei, como é que é, como, como assim Eles andam assim já também, ó Acho que... Mano, eu achei sensacional Porque agora, como esse vídeo foi de agora Nós já sabemos que o Eren Ele já tá meio que... Agora já meio que tá entendendo Ele já tá meio conformado Que a Mikasa e o Levi Tá tendo alguma coisa Então os próximos vídeos Já pode ser o Eren já mais tranquilo Talvez eu não iria entender Mas agora eu já estou aqui, ó Já estou entendendo Já estou entendendo tudo Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui nesse vídeo Até o próximo É nóis Falou Lembrei o nome do cara que eu queria falar Era Steven Seagal E eu ia falar outro nada a ver, mano, na hora É o sorriso do Steven Seagal Não tem... Não tem feição facial Feição... Mano, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Que ele não mostra sentimento É o Steven Seagal e o Levi Igualzinho Mikasa é brava, né? Mikasa ia achar massa pra caralho O que você tá achando, Matado? Eуб�